Bom galera, esta é a volta do break Os jogadores aqui vão voltar aos seus lugares Aqui o Fabio Mesquitos também entrevistando uma galera Vamos dar uma passeadinha aqui dentro do Poker Club O salão aqui tem as primeiras oito meses do torneio Esse aqui é o Poker Club do Cassino Alegre Ali no flagra do break, fazendo uma boquinha Na volta do break temos Cássio Quiles Acabou de gravar o PSOP E aí Cássio, como estamos hoje na parada? Estou no mar já Que isso filhão O que espera aí? Está gostando do torneio? Do field? Vamos ver se a gente consegue trabalhar essas fichinhas aqui Vamos ver, boa sorte aí Cássio A gente não perde uma E aqui na mesma mesa do Cassio também O Dani Oi, o Dani Tranquilão? Vamos lá Vamos que vamos filhão Ariel Bahia também já no seu posto E esse é o nosso time brazuca galera Vamos que vamos Que certeza que a gente vai ter pelo menos aí um ou dois, quem sabe não, três brazucas SFT Vamos que vamos Vamos que vamos Tchau 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 Tchau